Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu vim aqui mais uma vez contar pra vocês uma história da minha vida que aconteceu há tipo uns... uns 20 dias atrás, que é o dia que eu fui pro meu alistamento militar. Antes de começar o vídeo, me siga nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, que é o meu Snapchat e o meu Instagram, que eu uso sempre, assisto os acessos mais viciados. Sempre gravo stories pra vocês, sempre compartilho fotos lá, perdido, perdido de vocês, temas pra vídeos, essas coisas. E é isso, vamos começar o vídeo. Eu fico com muito medo lá, então eu resolvi contar pra vocês que vão passar ou já passaram por isso, como que foi a minha experiência, porque vamos dizer que não foi muito agradável, ok? Primeiro de tudo, começou quando eu fiz 17 anos, porque eu já sabia que eu ia ter que participar do alistamento militar e eu fiquei muito tenso com isso, porque é uma pressão do caralho na sua cabeça das pessoas falando você vai ter que fazer o alistamento militar e tudo mais, e eu fiquei, ah, ok, vamos lá. Eu fui lá, eu não fui dispensado de primeira, eu passei pela primeira fase, que era ir na junta militar e tudo mais, aí falaram que eu ia ter que ir lá, em um lugar aqui, Itaúna. Então eu fui, e nesse dia foi o dia que tive que fazer os exames e tudo mais, que aconteceu o que vocês leram no título. Eu fui procurando pra eu chegar lá às 7 horas da manhã, e eu como eu tava com muito medo, eu saí de casa às 5 horas da manhã, eu sério, eu saí de casa às 5 horas da manhã. E eu fui, né, peguei o trem e tudo mais, cheguei lá umas 6h20, 6h30, por aí, já tava lotado de gente. Eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui com esse tanto de gente? Um monte de homens, um monte de soldados, eles até que eram bem educados, assim, mas tinham umas pessoas que não dava pra, tipo, tava muito grosso e tudo mais, eu fiquei, ah, ok. Aí eu cheguei lá, tinha várias pessoas lá fazendo exames e tudo mais, eles começam a fazer várias perguntas pra você, perguntam se você quer servir no exército, perguntam se você quer, sei lá, o que você quer fazer da vida, essas coisas, e depois é a parte tenebrosa dos exames. Quando eu cheguei na parte dos exames, eles perguntaram se tinha alguém que tinha tatuagem, eu não tinha tatuagem, se alguém que tinha algum problema de saúde, eu também não tinha problema de saúde. Me ferrei. Aí, teve a parte lá que teve do exame dentário, que eu passei também por essa parte, eu nunca quis tanto ter uma cárie, e eu não tinha. Aí eu fiquei, aí, meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? Não tinha mais nada pra fazer. Era outra parte. E era a parte horrível, que eu fiquei com mais medo ainda, que era a parte do exame pra ficar pelado, lá, e isso não mais. Aí, a gente entrou numa sala cheia de homens, com um negócio desse tamanhinho, super baixo, que dá pra ver a pessoa inteira. E eles falaram, todo mundo tira a roupa e abaixa a calça. Aí eu fiquei, porra, o que eu faço da minha vida? Aí eu fiz isso, foi bem rápido até, eles olhavam, pediam pra eu fazer assim, ó. Na mão, eu errei tudo, repeti umas três vezes no negócio. E depois que sai desse exame, eles pedem pra você anotar o número da roupa que você usa. Aí eu fiquei, ai, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Porque ia ter que, tipo, eu já achei que, depois que anotou a roupa que serve, eu achei que, meu Deus, já passei pra servir, né? Mas, graças a Deus, teve uma parte lá do exame de vista, e que tem que levantar um peso, que eu não consegui. Então eu fui dispensado dessa parte. Então, se você tem problema de vista, que você não enxerga muito bem, provavelmente você vai ser dispensado nessa parte. E eu dei glória a Deus, depois eu só assinei um papel lá, e tudo mais, foi dispensado. Agora eu só tenho que voltar lá pra jurar a bandeira, e estou livre do exército. Eu fiquei muito feliz que eu fiquei livre disso, mas foi horrível eu perder a parte de ter ficado pelado, lá, e tudo mais. Que é uma coisa que todo mundo falava, eu não acreditava. Mas, se você é menino, não pensa que é uma coisa de sete cabeças que não é, chega lá bem de boa. E é isso, gente. Eu sempre vou vir aqui pra contar a história da minha vida pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui no vídeo, me siga em todas as minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sou o louco do Instagram. Sempre estou lá compartilhando as minhas coisas com vocês, pedindo dicas, tudo mais. Minhas snapchat também, eu sempre estou gravando minhas snaps. E é isso. Um big beijão, gente. Até o próximo vídeo. Se você usa o Instagram, entra no meu perfil, me segue, comenta com uma fotinha falando que você veio do meu vídeo, que eu vou tentar dar uma olhadinha no rostinho de vocês. E também me adicionando no meu snapchat, que eu sempre posto no meu dia lá pra vocês, ok?